Muito bem, preciosos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Estamos aqui para mais um tempinho de conversa aqui através do nosso canal, falando da palavra inspirada da revelação divina. E como falamos no ouvido passado, anterior, nós queremos continuar aqui com Mateus 24 e 24, que o Senhor Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, engadariam até aos escolhidos. Que o Senhor nos ajude enquanto falamos aqui a sua bendita palavra, ajude a você que está aí do outro lado, está aí acessando, ouvindo, pois esse é o dia em que nós estamos vivendo, meus amados. Dias de engano e não é as coisas puramente carnais que enganam as pessoas. Uma pessoa que vai se embriagar, que vai usar droga, outras drogas, que vai nas boates, que vai nas coisas carnais, e ela não está enganada, ela está fazendo aquilo deliberadamente, porque ela não está com nenhuma esperança em Deus. Então essas coisas não é um perigo, são deliberação das próprias pessoas que decidem viver uma vida simplesmente sem esperança e viver nas coisas mundanas, terrenas. Mas o engano é quando a pessoa pensa estar servindo a Deus e ela não está servindo a Deus, ela está enganada por uma falsa doutrina, por um falso ensinamento. Veja que Jesus usa a expressão, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Nós falamos no vídeo passado o que a palavra Cristo, ela significa ungido. Cristo é a unção, isto é, há um verdadeiro Cristo, mas há os falsos Cristos, isto é, os falsos ungidos. Há um verdadeiro profeta, mas existem os falsos profetas. Como nós falamos de Balaão, Balaão era um profeta, mas a doutrina de Balaão era falsa, ele não se submeteu ao ensinamento do verdadeiro profeta, que era levar o povo de Deus à terra prometida. É isso que nós vemos nesse dia, homens que são ungidos, ou que têm dons proféticos até, que têm dons até de profecias. Entretanto, eles não estão levando as pessoas à verdadeira terra prometida, que para Israel era uma terra natural, mas para a igreja é uma terra espiritual, é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, posicionando a pessoa realmente em Cristo. Então, eu chamo a sua amável atenção para essas coisas. Como nós paramos aqui no nosso vídeo anterior, nós paramos aqui em João, Evangelho de João capítulo 5, verso 35, 36, 37, Veja, está falando da pessoa realmente viver uma vida insaciável. É o que as pessoas estão vivendo. A Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas correriam de um lado para o outro, do norte ao sul, de leste ao oeste, do oriente ao ocidente, buscando a palavra de Deus, e não a achariam. Agora, os eleitos encontram a palavra de Deus, e estão saciados. Eles não estão fazendo isso que Jesus diz na sequência aqui de Mateus 24, já no 25, ele diz, Eis que o vulo tenho predito, portanto, se vos disserem, Eis que está no deserto, não saiais, ou, Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Então, hoje, cada organização, cada denominação, está disputando para dizer que Jesus está ali com eles. E o pior, talvez se eu possa usar essa expressão, o pior, é que realmente há manifestações do sobrenatural. Há manifestação do sobrenatural. Como o Salmo 68, verso 18, diz que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse no meio deles. Isto é, o Senhor está lhe abençoando, porque, como eu citei em Mateus 7, 21 ou 23, eles têm realmente manifestações, eles têm dons, e diz que Jesus, quando ele diz, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, Jesus não nega isto. Jesus não diz, ó, vocês estão mentindo. Não, eles fizeram mesmo, em nome do Senhor. Mas não era eles fazendo, era o Senhor fazendo, era o nome do Senhor. E foi a fé daquelas pessoas simples, com o coração humilde, quebrantado, que vieram, e eles creram no Senhor, e por isso eles foram abençoados, pelo Senhor. Nenhum homem pode abençoar, o homem tem um dom apenas, e ele procura, então, mostrar essas coisas, ele procura, de alguma maneira, mostrar, chamar a atenção, e as pessoas creem no Senhor. E por isso elas são, então, abençoadas pelo Senhor. Agora, vivemos esses dias. Veja aqui, também o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, em, vamos, seguindo aqui as escrituras, em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo, deixa eu ler aqui, 1 Timóteo, no capítulo 4, ele nos, nos diz algo aqui, diz, 1 Timóteo 4, deixa eu encontrar aqui, diz, verso 1 e 2, Mas o Espírito expressamente diz, que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Talvez você diga, mas, é, doutrinas de demônios? Ah, diz assim, que existem pessoas, existem templos de adoração ao diabo. Isso não engana ninguém, isso deliberadamente não engana ninguém, a pessoa sabe, vai ali, se é, vai ali para realmente, prestar homenagem, o cultuar ao diabo. Agora, o engano é quando a pessoa pensa, que está adorando a Deus, e não está adorando a Deus. Então, veja que o Espírito diz aqui, Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo, o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque daria ouvido a espíritos enganos, ou espíritos enganadores, e doutrinas de demônios. agora, talvez quando fala de doutrina de demônios, você pense em alguma coisa, muito distante, das escrituras, e não é. A doutrina de demônios, pode ter 99,9% de verdade. É, dou um exemplo para você, para ti aqui, quando a serpente, quando o diabo, se encarnou na serpente, enganou a Eva. Como enganou? Negando tudo o que Deus tinha dito? Não. Deus disse, no dia que vocês comerem do fruto, da árvore, do conhecimento, nesse dia vocês morrerão. O que ela disse para a Eva? Ela não disse, olha, não, tudo isso está errado. Ela apenas acrescentou um não. Aonde Deus disse, morrereis, ela não mudou ali a palavra, ela acrescentou mais uma palavra, dizendo, não, morrereis. Então é isto. Ela disse, vocês vão ser mais sábios, vocês realmente serão pessoas mais inteligentes quando vocês fizerem isto? E vocês então serão como Deus? E a Bíblia diz então que aquilo foi muito agradável, foi desejável, foi algo realmente maravilhoso? E eles então foram enganados, a Eva foi enganada, e Adão então assumiu o erro. Por isso a Bíblia diz que o pecado entrou através de um homem, não foi pela mulher que entrou o pecado. O homem podia ter barrado ali, ter interrompido a caminhar do pecado, mas ele realmente deixou o pecado entrar. Nós estamos vivendo então esses dias que o Espírito diz que as pessoas seriam enganadas por esses homens ungidos e eles trariam enganos terríveis. No versículo 2 ele disse, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. É precisamente isso que nós vemos nesse dia. Eles leem na Bíblia que devem as pessoas ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eles dirão para você que você tem que ser batizada em Pai, Filho e Espírito Santo. Quando não há exemplo da Bíblia de nenhuma pessoa que foi batizada usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Todos na Bíblia foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. porque quando Jesus falou em Mateus 28, 19 ele estava falando do nome do Pai. E Pai, Filho e Espírito Santo não é nome mas são títulos ou ofícios de Deus mas ele tem um nome e a Bíblia diz que é um único nome Senhor Jesus Cristo. Meus estimados, que o Senhor vos abençoe que o Senhor verdadeiramente manifeste graça sobre vós e esperamos que esse pequeno vídeo apenas para lhe chamar a atenção para o tempo de engano que nós estamos vivendo onde hoje a ênfase é dado em sinais vida de prosperidade material e tantas coisas quando a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o Reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Que o Senhor vos abençoe se o Senhor nos permitir nós seguiremos ainda num próximo programa numa próxima mensagem aqui através do nosso canal falando desse assunto. Que a graça do Senhor realmente repouse sobre cada um de vós que o Senhor vos dê entendimento que o Senhor vos dê saúde física e espiritual é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.